Fala, gente! E aí, tudo bem com vocês? Dia corrido hoje, né? Enfim, trabalhei, né? E corrido, tive que subir aqui do meu... Saí da minha empresa, não tinha bicicleta pra pegar, né? Uber tava dando muito caro, enfim. Mas estou aqui agora às 18h10, né? E agora às 18h25 vai ser a minha primeira aula do quê? Psicologia! Ah, é isso mesmo, gente. Então eu vou dar início aí a um novo desafio na minha vida. Mas esse desafio, o novo propósito, eu não vou estar postando. Eu só vou postar daqui a algum tempo, porque acredito que não é o momento. Então, logo eu vou estar postando esse vídeo, mas vão ser longos cinco anos aí. E realmente, eu não digo, não foi eu que escolhi. Foi a psicologia que me escolheu, né? Porque é algo que eu admiro muito, é algo que eu gosto muito. E sem dúvida, eu acredito que eu vou gostar muito, tá bom? Mas agora eu vou entrar na aula aqui e na sequência eu venho contar tudinho pra vocês, tá? Obrigado aí, Vinícius, por todo o apoio, enfim, né? Por estar me ajudando nesse momento aí da minha vida. Muito obrigado a todos e principalmente a Vinícius, tá bom? Até mais! A Ana Paula já fez pós-neurociências. Ai, que legal! Lá é bem interessante, né? O curso lá da PUC do Rio Grande do Sul. Do bloco 1. Tá? Então começa agora, essa semana, tá? E vai até... Fala, gente! Então, vocês não vão acreditar, e o Vinícius saiu pra praia, enfim, depois de estudar. Digo, Vinícius, vamos para a praia, né? E a gente sentado aqui falando, né? Sobre a vida, enfim, assuntos, né? Trabalho, enfim. E Vinícius participando, porque ele sabe o que ele quer. Óbvio, né? Então, agora, essa parte de uma festa, não é? Então, o Vinícius foi dois dias atrás, e não tinham ligado pra ele ainda. E agora, do nada, Vinícius... Não, e ele tinha me mandado... Tinha mandado WhatsApp pra ele, agora, marcando a próxima entrevista, né? O Hernani, né? E a gente conversando, enfim, e tal, né? Achando que não tinha passado na entrevista, que o Vinícius ficou muito nervoso. Porque, tu imagina, eram três... Ahn... G... G... GGC. GGC, então, tu imagina, né? Você imagina você fazendo uma entrevista com o G, não é fácil. Agora, você vai fazer com... Com o Vinícius. E três GGC do Itaú, que são os caras mais... Vocês entendem? Então, e agora? E agora vai? Vai! E aí, fiquem ligados, tá? Que tem muita novidade por aí. Muita, muita... Nossa, essa luz não é boa a noite. Essa é a luz da frente. Mas, enfim... Até mais! Cadê o Vinícius? Aqui! Tá feliz? Aham! É? Então, bora pra próxima. Tchau, tchau! Bora pra casa? Bora! Hein? Ei! Cadê? Quem aqui ama esse garotinho? Hein? Ei! Eu amo mais! Não sei porquê, ele... Ele diz que o meu telefone só dá desligado. Hum, vamos descobrir isso. Vamos! Vamos descobrir. Que já era desde que horas que ele tava tentando te chamar? Seis horas da tarde. Imagina! E vai ser quando a entrevista? Amanhã. Amanhã que horas? Dez... Dez da manhã. Ei! Vamos dormir cedo, hein? Vamos! Vamos! Mas vamos fazer o que agora? Não sei! Alguma atividade em inglês? Vai treinar em inglês? Vamos! Come on! Vamos! Vamos na barra rapidinho ali. Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! comer. Quero saber o que você vai me mostrar aí. O que é isso? Meu balanço patrimonial. Ele perguntou, amor, até que não está ruim, né? Acho que ele vai ser o rei do Excel da planilha. Olha, bebê. Será que é inteligente? Sou. Segundo o Diego, ele não é só um rostinho bonito. Não, sou só um rostinho bonito. Nunca será lindo. Eu acho que eu vou terminar esse exercício pra mostrar amanhã pro G.R.A. Perfeito. Seria too much? Hã? Você acha que seria too much? Bom, aí sempre tem uma carta na manga, né? Se consegue, vamos lá, vamos ver. Deu jeitinho no cabelo? Porque eu ia mostrar a gravação pro Max? Não, porque o Will tá parceiro, rapaz. O Will é fogo. O Will é fogo. Deixa o meu cabelinho agora. E... Então faz a mãozinha. Tá bonito. Comemora. Eeeh... E ele sai, chega em casa, não se sente muito bem, dor nas costas, indisposto, febre, vai no médico, pega remédio, volta, precisa estudar, amanhã tem prova, trabalhar. E isso a Globo não mostra, né? Mas vamos lá, meus amigos, não podemos parar. Bora, até mais. E aí, tô aqui, né? Enfim, não me sentindo muito bem, indisposto, dor de cabeça, né? A febre passou, enfim. Mas eu preciso estudar. Amanhã eu tenho prova e vai faltar uma aula aí de duas horas e pouco, mas eu vou estudar. Vou terminar essa aula e amanhã eu vou te dar uma nota boa nessa prova. Bora, bora, bora. Não vou desistir, não. Bora, até mais. Vai ser difícil de perguntar às pessoas locais como chegar a lugares. Eu acho que nós precisamos usar o GPS todo o tempo. Vai ser difícil de perguntar às pessoas locais como chegar a lugares. Eu acho que nós precisamos usar o GPS todo o tempo. Por que que tá comprando sapato? Tá trabalhando. Prova de sapato, começar o trabalho de novo. Vai provar a pinha. Cadê meu personalité? Fica lindo, comprar um cinto marrom. Nem ele acredita, né? Então, gente, feriadão no Rio de Janeiro, né? Cidade lotada. E o que que ele fez? Isso mesmo, né? Que vocês já sabem. Trabalhou. Então, a gente acabou não saindo, não foi nenhuma festa, né? A gente acabou ficando em casa. Hoje, né? Terça-feira, né? Dia do feriado mesmo. Amanhã eu estou de folga. A gente está onde? Eee? Na nossa casa, na cama. Né? Filho, amanhã eu começo um novo desafio, como vocês podem ver aí. Enfim. Vai trabalhar aqui do lado de casa. Eee? A gente vai comprar roupa. Olha, tá. Então, a gente vai dormir agora. Porque amanhã a gente vai acordar às sete horas da manhã. Ok? Pra Vinícius. Pra Vinícius trabalhar. Foi no banheiro. Se não, eu ia colocar ele aqui pra dar uma boa noite. Tá? Mas eu vou ficando por aqui, tá bom, meus amigos? Um grande beijo pra vocês. E até mais. Ah, feliz dia das crianças também, né? Ai, saudade, hein, meus amigos? Quando você era criança, quando você não tinha tantas preocupações, que as coisas eram tão mais fáceis, né? Pelo menos a minha preocupação quando criança era ficar com fome e perder a minha mãe. Uma das maiores preocupações que eu tinha na vida. Né? Ai. Mas os tempos mudaram, a gente cresceu, mais responsabilidade, muito mais compromisso. Mas não podemos deixar aí que a criança que tem dentro de nós venha a perder, a morrer essa criança aí que tem dentro da gente, tá bom? Beijo, meus amigos. Até mais. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eeeh, neguinho feliz! Faz igual Martinha. Primeiro dia de trabalho. Tá matando a safada? Hum? Tá matando a safada? O que? Tá matando a safada? Que safada? A gente vai sair cedo, só que a gente vai adianta pra praia. É. Será que vai ter café da manhã pra mim? O que? Será que vai ter café da manhã pra mim? Ah, esses bancos eles sempre fazem com essa das boas, sem design. É. Ah, não, mas tá podendo. Tá podendo? O banco proibiu. É? É. Eu digo assim, um cartazinho, alguma coisa assim. Talvez não faça um café todo mundo junto, né? É. 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 Que linda, gente. Tá cheia de graça. Toda cheia de graça. Toda combinante. Amor, que ofício, vinho. Hum? Gente, olha isso. Que homem é esse? Senta aí, quero te perguntar uma coisa rapidinho. Olha a bundinha dele. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou começar a minha jornada no Itaú Personalité de Copacabana. Ih, do ladinho de casa? Pertinho. É, tá feliz? Muito. Merecedor? Demais. Ih, já deu tudo certo. Já deu, amém. Amém. Bora, bora correr que eu já chamei o... Vamos. Ih, ih, ih. Olha, gente, olha que coisa linda. Olha essa bunda dele. Olha. Olha o tamanho. É. Hi, hi, hi. Deixa eu ver o Uber aqui. Tá, gente. Hi, 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 hi. Olha. Tchau. 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 Hi, 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 hi. E aí, gente? Bom dia. Agora sim, né? Agora sim, né? Passando por aqui, vocês viram aí toda a produção. A produção do Vinícius, né? Enfim, desde o início, quando ele recebeu a notícia de que ele ia, foi promovido para o Personalité, né? Então, uma felicidade muito grande, era um sonho, era um desejo, né? E isso pra ele, pra gente, né? Muito gratificante, porque a gente sabe aí o quanto que a gente luta, o quanto que a gente se dedica e o quanto que a gente é merecedor, né? Na vida, né? A gente precisa sempre prosperar, a gente precisa sempre crescer, a gente precisa sempre evoluir, né? E sem dúvida aí o Vinícius é merecedor de tudo isso. Ele é um cara aí muito dedicado, é um cara muito estudioso, é um cara que realmente sabe o que ele quer na vida, né? Ele lida muito bem com os sentimentos dele, ele sabe lidar com a ansiedade, ele é realmente muito merecedor disso. Então, vocês viram aí ele hoje, todo bonitão, todo arrumado, todo feliz. E o melhor, gente, vocês nem sabem, ele vai trabalhar aqui do lado de casa, né? Ele pegou o Uber agora, se dá 5 minutos, no máximo 10 minutos, é muita coisa, né? Se ele quiser ir de bike, assim como às vezes eu vou pro trabalho e volto, ele pode, é do lado, né? Então, isso é qualidade de vida, né? É um desejo. Mas, óbvio, isso não cai do céu, isso não existe sorte na vida, né? Existe você realmente lutar pelos seus objetivos, você ter responsabilidade, principalmente você ter compromisso, né? Não desistir, ter fé, acreditar, né? Que sem dúvida aí dá certo, tá? Então, eu tô muito feliz por ele, né? A gente se acordou cedo, por mais que teve um feriadão gigante, né? Com várias parties, né? Na cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro muito movimentado, a gente optou por não sair, a gente optou por ficar em casa, né? Então, em função de toda essa mudança que ia ter na nossa vida, em função que eu trabalho também e eu preciso estar muito bem no meu trabalho, né? Eu preciso estar 100% concentrado, né? E não adianta, né? A gente sabe que é necessário isso, né? É muito importante você aí ter responsabilidade nos seus compromissos, na sua vida e dá certo, tá bom, gente? Então, hoje é minha folga, eu vou pegar, acho que uma praia, acho que não, eu vou pegar uma praia porque eu tô precisando tirar esse mofo aqui, né? Essa teia de aranha, né? Depois de dias aqui no Rio de Janeiro, chuva, 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 vamos aproveitar, né, meus amigos? E ainda tô agora de folguinha aí da faculdade, fui muito bem, né? Nas últimas provas, tirei, gabaritei, né? Então, agora eu faço provas e... Então aí, agora eu vou me descansar um pouco, semana que vem começa tudo de novo! E vamos que vamos, meus amigos, parabéns Vinícius! Que venha mais muitas e muitas aí coisas boas e sem dúvida eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês. Agora, se vocês gostam, se inscrevem no canal, ativem as notificações, tá? Pra você ficar sabendo de tudinho que vai acontecer aí nos próximos meses, nos próximos anos. Que vem muita coisa por aí, meus amigos! Um grande beijo e até mais! Fui! Fui não, até daqui a pouco, tá bom? E continuamos! Coisa boa, gente! Saindo agora pra encontrar o Vinícius, né? A gente tá morando aqui perto. A minha folga, a gente vai fazer o quê? Vai almoçar juntos, ei! Tô vindo lá pra encontrar ele agora. Vem juntão! Vamo papá, vamo! É assim, de atuação e tal... Já gostou do primeiro dia, já? Nossa, amei! Amei! Nossa! Saí da praia, vim pra cá, tomei um banho na casa de my friend Greg, The American, The People Wonderful, ei! É isso o Day Off, né? Bora aproveitar! E amanhã começa tudo de novo! O que que ele é agora? O que é? A real Brazilian one! Real pra real! Oh, meu Deus! Vinícius! Vinícius! The Round 6! Eu amo! Oh, Deus! Vai lá! Batatinha frita! Nossa, ela interpreta, né? Ela entra no corpo! A smart contract! A smart contract! Of everything! What's a smart contract? A smart contract, it's like a normal contract that gives rights and obligations for two parts. You know, for example, a contract of selling a house. I am the seller, you are the buyer and we have the contract, you know? But in Ethereum network, digital smart contracts are like, we do the same contracts, we do the rights and obligations, but it is saved in a code that stays in Ethereum blockchain everywhere. You know, it's like a digital contract. It's like a digital contract. It's like both sides of the house. Tchau, tá? Man, amor. Tchau. Meu filho, minha vida, gente. Mas também olha isso, como é que não vai ser meu filho, minha vida? Olha. Amor! Um novo mundo, uma nova realidade. Eu estou tão... Gente, é os bastidores. Um momento. Olha, a gente vai sair rapidinho. Eu não vou mostrar pra vocês agora, né? Eu não vou quebrar. Mas vocês já podem imaginar. Então, esse é o vídeo. Eu não sei qual vai ser a informação das pessoas. Mas o mundo já está sabendo o que eu vou aprontar, né? Então, eu me gravou agora. Bora ver qual que acontece. Se ele ver e se aproveitar. Tá bom, meus amigos? Falta até aí, ó. Bora. Bora. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vai. Sabe porque eu acho que o Rawls 6 está sendo tão boa? Por quê? Porque é uma coisa que pode realmente acontecer. Você pensa... Ela joga o telespectador de uma forma que, por exemplo, você você se colocaria nessa situação por dinheiro que muito nós estamos então quando o telespectador tá assistindo a série ela fica jogando com você entendeu? você fica caraca, será que eu faria isso? mas é uma brincadeira de criança eu consigo sobreviver é uma brincadeira de criança eita ferro você chegará